Eu, eu, eu tinha que ser sincera com ela, afinal de contas nós somos amigas, né? Entendi. E eu disse, eu disse, Beth, eu sei que você é a rainha da Inglaterra, mas isso não te dá o direito de passar por cima dos outros, né? Entendi. Será que eu fui muito grossa com ela? Entendi. Entendeu o que, Teodora? Falou comigo? Teodora, você tá com cara de maluca. Tô nada. Tem 38 anos? Eu nunca vi você fazer isso, você nem encostou no sanduíche, menina. Tá, mas eu tenho 17. Exatamente. Você tá com cheiro de maluca. Ai, eu acho que essas coisas não existem. Teodora, Teodora, seja muito honesta comigo. Você está anilista? Ai, eu não vou nem responder essa pergunta, né, tia? Você está fedendo anilista. Ai, eu não tô anilista, nossa. Se você não está anilista, eu sou a Beth. E quem é Beth? A rainha da Inglaterra. Põe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto